Já aqui ao lado da Lívia e do Olivaldo Barbosa, a quem já cumprimentei, e também a Sávia Barreto, direto de Brasília. Sávia, uma ótima tarde para você. Ótima tarde, Joel, Salivaldo, Lívia e nossa audiência. Olha, Sávia, daqui a pouco eu vou tratar com você de assuntos extremamente delicados, que tem movimentado a capital federal de ontem para hoje, fatos que começam em 2022 e vem até aqui questões políticas importantes, sérias, que nós vamos trazer em detalhes com a ajuda da Sávia. Além, claro, de falar do G20, o encontro que está acontecendo no Brasil, no Rio de Janeiro, um encontro, vamos falar do saldo desse encontro daqui a pouco com a ajuda da Sávia Barreto. Aqui no estado do Piauí, o governo do estado promoveu mais de 200 policiais militares em solenidade alusiva ao dia da bandeira. Durante a solenidade, várias personalidades foram homenageadas com o diploma de amigo da Polícia Militar. Também foi confirmado o início de um novo curso de formação, com 600 vagas para os policiais aprovados, os aprovados da Polícia Militar. Tárcio Cruz acompanhou a solenidade e traz os detalhes para nós. Passos firmes para um novo capítulo na carreira militar de 250 policiais. O governo do Piauí promoveu, na manhã desta terça, 250 mulheres e homens que atuam na segurança em todo o estado. Durante a solenidade, várias personalidades foram homenageadas com o diploma de amigo da Polícia Militar. Um momento importante de progressão na carreira dos policiais. Mais de 250 profissionais, homens e mulheres, promovidos nesta data. Então é uma valorização profissional, que é uma progressão na carreira, uma assistência profissional que impacta, contagia e motiva, não só a tropa, mas todos os seus familiares. Os militares promovidos irão fortalecer as forças de segurança que atuam em todo o estado. A gente celebra nesse dia a Polícia Militar, as promoções, são duas por ano. É o momento de reforçar e renovar os votos de trabalho e dedicação à Secretaria de Segurança Pública. Esses momentos em que acontecem, por exemplo, as promoções e a gente pode reverenciar toda a nossa tropa, é um momento importante para toda a sociedade. E mais no dia da bandeira, nosso pavilhão nacional ainda torna essa data ainda mais significativa. Além das 250 promoções, o governador Rafael Fonteles anunciou ainda que nas próximas semanas se inicia um novo curso de formação para 600 policiais militares, já aprovados no concurso público. Nós devemos anunciar mais uma turma do curso de formação para a Polícia Militar nas próximas semanas, com pelo menos 600 homens e mulheres. E já vamos ter que fazer um novo concurso no ano que vem, para a gente cumprir a nossa meta de 4 mil novos homens e mulheres nas forças de segurança do estado do Piauí. A gente deve ultrapassar 3 mil homens e mulheres no início do próximo ano. Vão ficar faltando ainda cerca de mil que a gente deve nomear com os novos concursos. Está aí, olha, a expectativa, principalmente durante essa solenidade, para a nomeação desses 600 policiais, que já foram aprovados e agora vão fazer o curso de formação. E aí, essa talvez seja a maior ou a melhor das notícias desse dia da bandeira hoje, com o anúncio feito por Rafael Fonteles, um reforço à nossa segurança livre à pessoa. E dar continuidade à proposta implementada no início da gestão, em que no plano de governo de Rafael Fonteles, e também como uma das propostas da campanha, ele colocava que até o final dos 4 anos de mandato, teriam ali 4 mil policiais em campo, sendo atuais, atuando na segurança pública do Piauí. Então, ele coloca aí como meta e vem cumprindo. Se eu não me engano, já chega a 3.500. Eu acho que falta só mais 500 para completar a meta e, de acordo com o próprio governador, depois é dobrar a meta, que nem a Dilma. Aumentar o número de vagas. E aí, Elivaldo Barbosa, uma curiosidade sobre a nossa bandeira. Muita gente fala a respeito das cores do pavilhão nacional, aliás, a bandeira do Brasil. Maravilhosa e belíssima, né? Belíssima. E muita gente fala a respeito das cores, o verde das matas, o amarelo do ouro. E aí, mais recentemente, se discutiu muito os historiadores falando a respeito do real significado das cores, no caso do verde, relembrando as origens de Dom Pedro I, e o amarelo relembrando as origens da Imperatriz Leopoldina. O verde, na verdade, é a dinastia da Casa de Bragança, que é a dinastia de Dom Pedro I. Você sabia disso, Elivaldo Barbosa? Não, não. Muito bem. Curiosidade. Curiosidade interessante, né? E a... Eu ainda estava naquela versão escolar dos anos 70. Verde das matas. Educação moral e cívica. Educação moral e cívica. E o amarelo em homenagem à Casa de Habsburgo. E aí, uma questão do Império Austro-Húngaro. Austro-Húngaro. E aí, uma questão interessante. Que é a origem da Imperatriz, né? Da Imperatriz. Da Imperatriz. Da Imperatriz Leopoldina. Leopoldina, é. E aí, uma curiosidade. O amarelo da bandeira do Brasil tem o mesmo significado do amarelo da bandeira da Alemanha. Então. Ora, ora. Interessante, né? É. O tom é parecido, né? E história. Então, aproveitando para colocar essa informação em dia, aquelas aulas de moral e cívica ficaram para trás. Atualizadas. Ficaram. Página virada. Definitivamente. Com essa versão atualizada do real significado das cores da bandeira brasileira.